Gente, mais um passeio agora. Quer dizer, não acabou o dia. Estamos no mesmo dia, mas fazendo outro passeio. Agora um passeio a pé. O dia vai acabar nunca. É, o dia dura muito aqui. O dia vai ficar nesse dia. Não, agora a gente tá indo... O que a gente tá indo fazer? Na ferinha. Ah, a feira de artesanato. Um monte, não sei das quantas. E no... Santa Lúcia. É tudo... Santa Lúcia. Santa Lúcia e Santa... Não sei. A gente vai chegar lá, daí eu mostro pra vocês. Onde Pedro de Valdívia declarou a independência pra poder, então, em 1541, ser começado a fundar a cidade de Santiago do Chile. Então a gente vai conhecer esse morro de Santa Lúcia que é maravilhoso. Bora, bora, fãs! Onde a gente tá agora, Rafa? No metrô Santa Lúcia. Santa Lúcia. E vamos fazer o quê? Sair lá, que ele vai fazer. Tô seguindo o bonde. Eu achei que a gente ia pegar o metrô, mas a gente não pegou nada. A gente só atravessou pro outro lado. Só usou... Por baixo, é só usou... Passagem. A passagem. Vendo assim, vendo assim. Eita. E a gente tá 500 minutos já andando, e agora eu acho que a gente chegou em algum lugar. Gente, ó, chegamos na feirinha aqui. A feirinha é essa. E o Rafael disse que vai gastar todas as granas que ele tem. 5 pesos. E você, Michael, vai comprar o quê? Não, eu nada. Uma touca. É verdade, quero uma touca. Bom, começou a esfriar mais agora aqui. E a gente ainda tá indo lá no morro. De quem? Santa... Não é, Santel? Não, não. Santa Lucia. Santa Lucia. Ah, eu tô confundindo os países. O gelo lá, ó. Nossa, que legal. O quê? Ah, e não vai dar pra vocês verem, eu acho. Mas, ó, tem o gelo lá atrás, ó. Ali, ó, bem ali atrás. Porão, tá vendo? Agora... Peraí, ó, peraí. Deixa eu mexer, tá? É bem ali, gente, ó. Mas não sei se dá pra ver. Enfim. Ah, mas a gente vai lá no morro, vai dar pra ver, né? É, acho que sim. A gente vai lá no morro, aí eu mostro pra vocês. Pra ver se dá pra ver. Mas o morro é subir esse negócio aqui, ó. Todas essas escadas aqui, até lá em Simão. Gente, ó, subimos tudo. Tudo não, tem mais um pouquinho lá pra cima ainda. Mas não vai mudar muito. Mas a gente vai subir mais? Não, né? Tá ótimo. Tá ótimo, né? Mas olha que legal lá na frente, lá, ó. As montanhas lá, ó. Dá pra ver. Nossa, as cordilheiras. Vai. Falaram pra gente que esfriava depois das cinco. É verdade. Minha mão tá congelando. E não tem luva que dá pra mexer no touch. Aqui não tem luva com touch. Ué, vocês tão achando... Ai, bicha, é muito fresca, né? Nossa, demais. Ele foi na barraquinha lá, artesanal. Parece mais crochê dele. Tem luva de crochê touch screen. Dá Apple. Não, dá Apple não, mas touch. Agora a gente tá no outro lado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês também. E aí, você tá no outro lado aqui. E aí, você tá no outro lado aqui. A gente fez uma parada aqui agora, numa vinícola, que eu entendi assim, a vinícola pega os vinhos de todos os lugares e aí vende aqui, entendeu? É produção de vinho doce. Aí a hora que ela falou assim, quem gosta de vinho, eu, 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 ficou gritando lá.